Você conhece alguém que tem uma vontade no fundo da sua alma de pregar, mas não sabe por onde começar ou se sente nervoso? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar dicas para você começar a pregar agora. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e eu recebi muitos pedidos de eu quero pregar na igreja, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. E eu entendo exatamente o que é isso, porque a primeira vez que eu falei em público que não foi na sala de aula, na graduação, dentro do curso de psicologia, foi dentro da igreja e eu me lembro da minha primeira pregação até hoje. E eu acredito sim que você pregar na igreja, você dar palestras na sua comunidade, sem você ganhar absolutamente nada por isso, nem um real, é uma forma excelente de você se sentir mais seguro e confiante e ainda aprender a falar bem diante de um público. Ok, mas como é que você faz então para pregar pela primeira vez? Eu vou te dar três dicas extremamente práticas que eu uso com os meus alunos do meu curso online, pregação de alto impacto. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar aqui o link na descrição para você. E eu uso muito nos treinamentos presenciais que eu faço voluntariamente dentro da igreja que eu participo e de outras também que eu sou convidada. O fato é que não importa se é a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, milionésima vez que você vai pregar, você precisa sempre... Dica número um, está em oração. Pregar não é sobre você. Não é sobre você ser visto, não é sobre você brilhar, é sobre você contribuir na transformação, na conversão da vida da outra pessoa. Então, se você não tiver em oração, nenhuma dica da psicologia, de controle emocional, de organização de discurso vai te ajudar. Segunda dica, você precisa sempre se conectar com aquele público. Eu já parti do pressuposto da dica número um, que você está conectado com Deus em oração, ok? Então, a dica número dois é você se conectar com aquele público. Qual é o público que você vai pregar? Por quê? Se for adolescente ou se for casais, a estratégia é completamente diferente. Para quem que você vai pregar? Hoje, então, o local também importa? Na verdade, o local é importante você saber, mas a gente aprende aí com Jesus que pregava nos lugares mais inusitados. Mesmo sem recurso nenhum, sem microfone, sem música, sem nada, ele fazia a transformação, a conversão na vida das pessoas. Agora, eles sabiam quem eram aquelas pessoas, qual era a necessidade do coração daquela pessoa. E é por isso que você, sim, tem que conhecer qual é o público. Mas antes de eu te falar da dica número três, conta aqui para mim nos comentários. Você já pregou alguma vez? Sim? Nunca? Você tem vontade de pregar, mas tem vergonha? Sente-se tímido? Conta aqui para mim nos comentários, porque quão mais eu souber de você, mais forte, mais específico serão os próximos vídeos que eu vou trazer aqui para você no canal. Inclusive, essa primeira vez aqui no canal do YouTube, já deixa o seu like nesse vídeo e inscreva-se. Ao se inscrever, clica no sininho, porque assim, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, adivinha? O próprio YouTube te avisa aí que tem novidade. Agora, tem também o Facebook com mensagens diárias para você se motivar e se inspirar. E tem o Instagram. Se você não me segue nessas redes sociais, eu vou deixar aqui o link de todas elas, porque em cada uma delas tem um conteúdo para te ajudar. Por exemplo, no Instagram, tem um quadro que eu chamo de Giresponde. Você manda pergunta e isso vira um vídeo de menos de um minuto aí para te ajudar, tá bom? Então, está aqui todas as redes sociais para você ter acesso. Mas qual é a dica número três? A dica número três está ligada à forma que você orquestra a sua pregação. Todo discurso, seja um discurso profissional ou seja um discurso espiritual, ele tem que ter início, meio e fim. O que acontece é que logo no início é o momento que você vai estar mais nervoso, mais nervosa, ansiosa. Só que é nesse momento que você tem que passar a credibilidade. É nesse momento que você tem que mostrar para aquele público que você é uma pessoa escolhida por Deus para estar ali. Então, você precisa controlar suas emoções e saber fazer uma introdução impactante. No final desse vídeo, eu vou deixar como sugerido outros vídeos para te ajudar a fazer essa introdução impactante, tudo bem? Segundo momento da pregação é o assunto central. No assunto central, você pode dar seu testemunho, você pode ler uma passagem, você pode utilizar até mesmo de uma música, ou seja, é a parte mais longa da sua pregação e aqui você deve sim usar de criatividade, deixar o Espírito Santo te conduzir. Qual é a melhor forma de fazer? É usar uma dinâmica? É uma dinâmica em grupo? É uma dinâmica em dupla? É ali no meio colocar uma oração especial, uma música especial? É ali no meio colocar uma encenação, um teatro? É ali no meio é você falar de uma parábola? É no assunto central que você tem que usar de mais criatividade. E na conclusão, ela tem que ser um ponto que amarra o que vem em seguida. O que vem em seguida? É uma oração de cura? É uma oração de louvor? Então, a sua pregação, ela não acaba do nada. Boom, acabou. O que vem a seguir da sua pregação, a sua conclusão, ela tem que preparar o caminho para o que vem a seguir. É diferente da estratégia quando você vai dar uma palestra num congresso, uma palestra numa escola, que o tema não é algo que vai envolver uma oração em seguida, por exemplo. As estratégias são diferentes, tá? Tem outros vídeos também que eu falo disso aqui no canal, mas na pregação você precisa preparar o caminho para o que vem a seguir. Se você seguir essas três dicas, eu tenho certeza que a sua pregação vai ser uma pregação uau, vai ser uma pregação impactante. Combinado? Beijos! Se esse vídeo contribuiu, deixa aqui, hashtag contribuiu, deixa suas perguntas porque eu venho interagir com você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!